A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pisca, pisca, pesca o olho com a luz da sua isca Quando apaga, recomeça com o ar que se respira Fogo, fôlego varia com água que respira Uma coisa tão pequena pode transformar a vida Manhã 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 Obrigado.